Amar seu defeito Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Você tem algo que só desesplica Quanto mais simples, mais bonita a vida Amar tuceiras e brincos pra quê? Você usa joia e se a joia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói os rios do que é natural Você tem algo nesse teu espelho Quanto mais simples, mais bonita a vida Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa não me apaixonar Segura a baqueira, mexe o copo aí que a gente tá chegando Buscar o pôr de carro que estava na prisão Pra levar pro matador o apedido do patrão E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de volta ao coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de volta ao coração Inicia-se em portador o destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo o meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me ia agradecer Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me ia agradecer Ao lado do patador O meu primeiro parceiro Só puxado o carro cheio Onde é descendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desagola do carro O quebrado tá doendo E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desagola do carro O quebrado tá doendo E quem trabalha lá comigo Batia por desagou E portava meu corpo inteiro Um gigante de cor E vez de me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Vai se invertir e me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Segura a baqueira Deixa o copo aí Que a gente tá chegando Buscar o motor de carro Que estava na prisão A levar pro matador A pedido do patrão E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Iniciar-se em porta do O destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do patrão O meu primeiro passeio Só puxado o carro cheio Onde é descendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha lá no bar O desatola do carro O quebrado tá doendo E na passagem do riacho Minha joelha lá no bar O desatola do carro O quebrado tá doendo E quem trabalha lá comigo Bate a pôr de zapô E porta lá meu corpiteiro Um gigante de cor Em vez de me libertar Para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas tabas do matador Mas em vez de me libertar Para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas tabas do matador Sou aquele apaixonado O redor inesperado Meu amor me abandonou Estou sofrendo Eu já chorei Até agora eu não sei Por que ela me deixou E mulher se tu não faltar Solidão vai me matar E foi você quem me matou E quando você foi embora Mulher desde aquela hora Eu tô a pegar na loucura A minha vida era tão doce De repente acabou Se hoje só resta amargura Eu vi o mal me consumindo Quem sente o que eu tô sentindo Nem mesmo a cachaça cura Se o braço está ligado O tempo fica embriagado Com medo com meus amigos Mulher sem coração Mulher sem coração Eu não sei por qual razão Você fez isso comigo E pra aumentar meu remorso Deixa-me ver no poço E te esquecer não consigo E caiu E cai a tarde Eu só estou Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar E vem a alça e me consome Troco seu nome por nome Em tudo que vou chamar Eu sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo vai servir Em seu lugar Tem mulher dos sonhos meus Regamou Aqui estou eu Pronto pra te receber Quando resolvi voltar Solidão vai acabar Eu vou parar de sofrer E tenha certeza meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você E tenha certeza meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Eu sou de viola apaixonado Menino Agora é banda sem pareia Botando pra ver seu gado É só enchendo e derramando Menino No saco de estopa Com o Imbira amarrado Eu tenho guardado A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bahia de cor E um velho facão Tem um pá de espora Um arreio e um laço Um punhal de aço Rabo de tatu Tem uma coalhaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de coro cru Do lábio ao quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei O perneiro branco Que perdeu o pelo A pesa do selo Com que eu cuidei Também o cachimbo De cano cor longo Quantos pernilongos Com eles patei Um estribu esquerdo Que guarda em conjeito Porque o direito Nasceu e eu quebrei Na nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o reciclo Já todo amassado E meio ordenado Em que eu faturei É a minha tralha No saco amarrado No canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado Na vida de gado Que eu sempre gostei Assim entreguei Esse trabalho duro E fiz meu futuro Sem cronar a lei O saco é relímpia Com meus apredeixo Não vendo e não deixo Ninguém pôr a mão Nos trampos da vida Segurei o taco E o ouro do saco É a recordação É a recordação É a recordação É a recordação Foi tocando minhas canções de bateiro Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou Pra ser sincero quando pare pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe ofereci Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe ofereci Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinha Quando sentisse sozinha, eu estarei aqui Sabe que tenha um vaqueiro apaixonado Quando sentisse sozinha, eu estarei aqui Sabe que tenha um vaqueiro apaixonado A bonita soberana, a meus paio de potente A turma da guardante que me bate uma bifã O dom de copo na mão, acabando o seu dia Falo pra meus companheiros, remendos de um seguro Quanto sofre nesse mundo a mulher desse raquê E tem homem que é calado, despreza sua mulher Vai viver no cabaré, volta sem ter um cruzado Em todo canto danado Chegue e diz que é só dor, que é rico, que é engenheiro Que é o dono do burro Quanto sofre nesse mundo a mulher de um cachazeiro Essa é a minha cara E já o trouxe em bebê Lançar pelas ruas tomando Aqui a gula caindo adiante Dá-lhe uma queda, desde cima de uma peta Um sono muito ligado Os cachorros em descer Também a boca do imundo Quanto sofre nesse mundo a mulher de um bandoleiro Oh, paixão! Já avisei lá em casa, falei pra nossas mulheres No dia que nós morrer, vocês sabem como é Coloquei nosso cachorro Quarenta litro de pé Duas grades de cerveja E um punhado de mulher Que eu quero ser enterrado No meio do cabaré Olha o meu cumpadi Fernando Que mora na cabacei Lá tem cachaça ranchei Toda hora e todo dia Desconhece a freguesia Acabou o seu dinheiro Se tornou um maluqueiro Um bebarrão, um vagabundo Quanto sofre nesse mundo a mulher desse vagão Olha o meu tche 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 Tô dizendo hoje em dia Acreditei de quem quiser Que a banda que tá chegando Essa é cheia de mulher É a banda sem parede Escute aí como é Vou ir improvisando Que a galera bota fé Pode rir de lá pra cá O caminhão de mulher E eu já vi gente cantando A pavarada e tujoubi Digo que vai queirada Só tem ingo de zoio Com a banda sem parede Vaqueirada, forró e mulher Se tiver festa e cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou de carro ou a pé Nesse poema eu quis contar de mim o passado Eu nunca tinha me visto por mulher apaixonado Mas um dia de viagem Eu avisei o embalo Seguirei, me apaixonei Essa mulher referida Foi essa da minha vida A mulher que eu mais amei Encarada como uma fita Ou a virgem concebida Foi a mulher mais bonita Que eu já vi em minha vida Mas o amor me consome Ela não disse o seu amor De onde mora eu não sei Atrás de minha aventura Ando no mundo a procuro A mulher que eu mais amei Nas estradas tô descindo Comecei a procurar Esse igual peregrino Que viva a vida e chorar Sem obter resultado Já quase desenganado Jorrando perto de você A saudade me devora Porque não sei onde moro A mulher que eu mais amei Aquela flor de beleza Dita em nós a perfeição Não sei se a mesma tristeza Pendeu o seu coração O peso me deixou E se a mesma ficou Da bandeira que eu fiquei Eu vivo do primeiro ao quinto Talvez sentindo que eu sinto A mulher que eu mais amei Nos quadros dessa novela Sofro suspiro e padeza Eu não sei o nome dela Nem tem o seu endereço Vivo sofrendo tanto canto Nesse amargo que eu não sei até Se é meu juiz Sofro suspiro e padeza Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda viva unido Na mulher que eu mais amei Na mulher que eu mais amei Na mulher que eu mais amei Vou contar a triste história De um vaqueiro afamado Trabalhou 60 anos em uma fazenda de carro E depois de ficar velho Do patrão foi desprezar O patrão disse Vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto Pra você poder morar Pra você poder morar O vaqueiro disse Patrão eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro E não sei pra onde vou Já que estou ele cansado Deixa eu morar com o senhor O patrão disse Vaqueiro tá com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco Aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho É morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi Seguindo naquela estrada Deu um aboio na corteira Correu toda boiada O rabo como dizia Fica meu rei camarada Os cavalos relixavam Batendo o pé no morão A bezerrama chorava Como quem diz não vai não E o raqueiro coitado Seguiu naquele estradão Depois que ele saiu Foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro Que ele pôde perder Desde o dia em que saiu O gado começou a morrer Ali naquela fazenda Não tinha mais alegria Tava se acabando tudo Todo dia A boi morria E o patrão desesperado Não sabia o que fazia Um dia o patrão falando Que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando Ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade De quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou Se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora Andar o Brasil inteiro Gosto o que for preciso Mas eu trago o meu raqueiro Pegou o carro e foi Andando muito apressado Chegando na capital Perguntou pra o delegado Você me viu um vaqueiro Que andava a desprezar O delegado disse sim Agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda Onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui Até o dia de morrer O patrão ficou suado Em um grande desespero Pediu para o delegado Deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda Eu pago qualquer dinheiro O delegado ligeiro Do patrão fez o mandato Quando ele viu seu rasteiro Naquela cela sentado Me abraçou e disse a ele Me perdoe que sou errado E o vaqueiro levantou Se disse está perto do ar O patrão veio me buscar Para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor Desde o dia que deixou Está tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro Acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda Foi tão grande a animação O gado rabi pulava E os cavalos relixava Pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão Ligou para o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada E convidou todos os vaqueiros Daquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Naquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro E essa música eu quero oferecer A todos os vaqueiros E a todos os pais do Brasil Com sacrifício Eu criei meus sete filhos O meu sangue eram seis E o peguei por quase um mês Fui viajante Fui roceiro Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocente Muito pobre mas contente Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei em salvação Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Ai meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplômios Sendo seis muito importante E nas custas de lixada Conseguiram ser doutor Hoje estou vendo Meus cabelos franquearam O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Usa o bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalha Meus filhos até demais Passou o tempo Eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir a minha prece Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo E não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisa mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Vem pro meu lado Pai eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Compre casa Tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis Filhos queridos Mas foi meu Filho adotivo E a esse Velho Amparo 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 Já fui um vaqueiro novo E hoje estou quase acabado Com sessenta e nove anos Faz um mês que estou trouxado O doutor disse a meu povo Que eu estou desenganado O doutor disse a meu povo Que eu estou desenganado Campeões Sessenta anos Brincando De mundo a pó Quem já foi eu no passado E quem estou sendo agora Essa saudade que eu sim Me mata antes da hora Essa saudade que eu sim Me mata antes da hora Já saí pra tanta cesta Hoje não posso sair Bebi tantas pinga boas E as noites sem cair Hoje eu só vejo remédio Sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio Sem poder mais engolir Um solução de saudade Doa Deus a minha fé Peço pra minha família Que esse puta é guardião Na recorda das carreiras Que eu já vi contado Alô meu Raquel É só enchendo E derramar Adeus, porteiro e cancela Estrimaria e bebida Adeus, currais Adeus, tempo cercado Bate e corrida Ah, se Deus ainda me desce Faz alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce Faz alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus, queridos, vaqueiros Colegas do meu setor Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Adeus, rebanho de gado Que engordei com o capim Concedei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim O adeus é meu cavalo Lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boa e montar do nele Pra ninguém ver outro homem Pega a boa e montar do nele Adeus, meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa Erraindo no meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu padrão, estou chegando No momento derradeiro Bota a rola em minha mão E me perdoe se eu fui você Receba como lembrança O Mário João Raquel Receba como lembrança O Mário João Raquel Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela Se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o dela Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela E se me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados Nossa amor tá aparecendo Como um fim de novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando tela Mas comem todos romances Nós dois também tem a chance E ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivemos só por viver Todos dois apaixonados Oh 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 mailing Quanta dor que eu sinto Nesse momento Em meu coração Oh 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 Que saudade dela Não aguento mais rolar Na noite featured Tomar o pinhão Oh, vida maturada Quanta dor que eu sinto Nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar Na beijinha do mal pinhão Quem tem mulher que namora Quem tem burro e patador Quem tem a roça no mato Me chame, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro e patador Eu porto ele na espora A mulher namora dele Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sobra e encrenqueira E tem fioleiro e brulhão Do prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra e encrenqueira Eu dou de laço dobrado E os joleiro e brulhão Eu sou um pinhão distante Nascido lá no calcão E aprendi desde criança Minha honra era tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas viveu porrada enfim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava E o velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão Mandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Churrasco, bom chimarrão Mandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Música Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino Vem de longe eu avistava A figura de um menino Recorria minha porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Naquele sertão lá fora Meu berrante aturgando No caminho dessa vida Muita espinha eu encontrei Mas tem um falo mais puro Do que esse que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu citei Vem da porteira fechada O menino eu avistei Papiei do meu cavalo Um ranchinho verachão Veio uma mulher chorando Fui saber qual a razão Doiadeiro meio tarde Veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Inclui um doce em coração A pra banda de ouro pino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu ranchinho tão triste Mas parece uma mensagem Aquele rosto brigueiro Desejando o meu viagem A cruz do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Em que o meu gado estore Que eu preciso eu ir atrás Nesse pedaço de chão Nesse pedaço de chão A vã e a xalana Vem longe e se vai Buscando o rei manso O rio Paraguai Rocha lana sem querer Lua aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Rocha lana sem querer Lua aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi É difícil despedir Rocha lana vai sumir Do lanar Com a doir Mas se ela vai magoada Eu pensei que tem razão O ingrato eu feri O seu pobre coração O ingrato eu feri O seu pobre coração Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a pintadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe O fio de cabelo No meu paletor Lembrei De tudo entre nós O amor de fio Aquele fio de cabelo Cobrido Que esteve grudado Em nosso O fogo de cabelo O fogo de cabelo Música Música Amém. 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 Coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Alô meu estado do Espírito Santo, vamos dançar forró meu povo. Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Meu coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade da minha rei, tá, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade da minha rei, das loucuras que a gente fez.